Música Falar de suicídio não é tão fácil assim pra mim Porque esse foi um fantasma que rondou a minha família por gerações Eu cresci sabendo que o meu vovô Davi não tinha ido pro céu Da mesma maneira que os vovôs e os meus amiguinhos Meu vovô se matou quando eu tinha menos de dois anos de idade Eu fui crescendo e fui sabendo que a história do suicídio também tinha levado a mãe dele Outros dois irmãos dele E parece que cada vez que alguém adoecia na minha família com depressão Ou com todo aquele quadro que antecedeu a morte do meu avô Parece que todos nós nos perguntávamos quem vai ser o próximo A minha mãe chegou a tentar o suicídio uma vez É algo difícil de contar porque se eu pudesse eu esquecia daquela cena Eu me assustei muito quando eu adoeci no ano passado Eu fiquei 119 dias internada no USMI E recebi o diagnóstico de transtorno bipolar Mas antes disso, naqueles dias que antecederam a minha internação Eu fiquei mais ou menos umas três semanas em surto Gravemente depressiva em casa, sozinha E muitas vezes me passava pela cabeça Meu Deus, será que eu vou achar a mesma saída que toda a minha família achava? Não O que eu tenho para dizer é que a minha participação na FAB hoje É ter passado aqueles quatro meses internada no USMI Mas sobretudo a minha reabilitação psicossocial O auxílio dos meus amigos, o amor da minha família São estratégias de prevenção de suicídio, sim Não que eu tenha tentado contra a minha vida Mas é prevenção na medida que eu estou promovendo qualidade de vida Vindo conversar com os meus pares na associação Falar dos nossos problemas em comum E lutar para ter um dia, mais um dia de vida Não é fácil ter um transtorno mental Para a gente o perigo do suicídio ronda muito mais do que para as outras pessoas Mas é possível o setembro amarelo ser um pouco mais iluminado durante o ano inteiro Basta que as pessoas falem sobre o suicídio abertamente Essa é a primeira medida Quebrar o tabu e mandar esse fantasma embora falando dele Música Música Música